Amanhã, a partir de 5 para as 3 da manhã, tem transmissão olímpica com os desafios do triatlo. Às 7 horas, Brasil e Cuba se enfrentam no vôlei de praia masculino. Às 11 da manhã, é a vez de Carol e Bárbara nas areias, Brasil e Lituânia. 1 e 15 da tarde, o Brasil dá na briga pelo ouro na final por equipes da ginástica artística feminina. E às 4 horas, tem mais vôlei de praia feminino, Brasil e Espanha. Você acompanha a Globo de onde estiver, ao vivo, de graça, pelo Globoplay. Olimpíadas de Paris, o melhor de nós.